Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você está projetando seus desejos nos outros. Não é o momento de se lançar em grandes discussões. Seria uma boa ideia reservar algum tempo para não pensar sobre assuntos atuais. Você está sobrecarregado de trabalho, humor. Hoje é um bom dia para qualquer tipo de viagem. Você precisa de uma pausa de sua rotina. Por isso não hesite em fazer uma. Amor, se você pensar demais, corre o risco de perder as melhores oportunidades. Por que você faz tantas perguntas? Dúvidas desnecessárias estão atrapalhando você. Dinheiro, sua eficiência vai lhe trazer sucesso hoje. É um bom dia para a evolução dos negócios. Você deve agir agora. Trabalho, você vai ter que fazer um esforço determinado. Neste domingo para ficar calmo o suficiente para desenvolver o seu plano de ação. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.